Fala aí mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver um vídeozinho um pouquinho diferente, que a gente vai ver um unboxing do Paxia 5 Pro, feito pelo Games Edu, que o pessoal tava falando que ele tava zoando e criticou bastante o Paxia 5 Pro. Ele não recebeu um antecipado, né? Eu acho que ele comprou esse console aí, né? E ele vai falar um pouquinho sobre a opinião dele e fazer alguns testes nos jogos. Ficou bem divertido pelo que eu vi o pessoal falar em relação a esse unboxing, então a gente vai ver, né? E eu quero ver quais são as críticas dele em relação a isso, porque eu acho que por ele não ter recebido, ou se... eu não vi aqui se ele recebeu, ele foi bem sincero na crítica dele e eu achei isso bem bacana, né? Não que os outros canais que receberam não vão fazer uma crítica sincera, eu acredito que muitos vão, mas enfim, vamos ver aí. É o Pro. Mas então, galera, hoje quero fazer um vídeo diferente, fazer um unboxing, primeiro unboxing do canal, hein? Aqui, ó. E galera, obrigado mais uma vez pelo 12 milhão de inscritos, 12 milhão, cara, muito obrigado por isso. E também, obrigado por isso aqui, ó, tá? Graças a vocês eu posso ter um consultor nesse lançamento. Isso pra mim, cara, é uma parada assim... mano, é muito foda. E galera, eu comprei esse videogame porque pegou o da Sony, igual os jogos deles, mas ultimamente, tá difícil, hein, cara? Então eu comprei pra jogar Concorde 2, eu tô esperando sair, não saiu ainda o Concorde 2, tô esperando. Concorde 2 um dia vai, hein? Eu morrei uma semana. Eu comprei pra jogar remaster, tô doido pra jogar remaster, tá? Vou jogar jogo de Play 4 no Play 5 Pro, vambora, vambora. Tá brincando comigo? Olha o que tá escrito aqui, ó, testemunho o verdadeiro poder dos jogos. Então quer dizer que antes não era o poder total, não? Antes não era o verdadeiro poder? Agora é, então. Agora é o verdadeiro poder. Entendi. E galera, é o seguinte, eu comprei... É tipo o Goku, tá ligado? Vou mostrar o meu verdadeiro poder. Aí tem o Super Saiyajin 2. Peraí, peraí. Ainda tem o 3, o Super Saiyajin 3. Esse era o verdadeiro poder. Não, peraí, é o modo Deus. Esse era o verdadeiro poder do Goku. O Goku é de graça. Esse reflexo da foto dele aqui na TV é maravilhoso, cara. Mas eu quero jogar primeiramente no lançamento, no Play 5 Pro, na maior qualidade possível que eles puderem colocar lá. Eu quero, cara. Porque eu tô rapadaço pro GTA 6. É da Rockstar, né, cara? É. Se depender da dona Sony, eu tô lascado com isso aqui. Por quê? Eu não vou jogar nada. Não tem jogo. Tem remaster. Live service. Eu quero AAA Campanha Zona Bala pra gente jogar. Eu, gente... Eu concordo 100% com o que você quer falar. Eu jogo muito com o PC. Pra que eu peguei um PlayStation? Porque eu quero jogar exclusivo deles. Quero pegar meu controle, cara. Sentar no sofá ou na minha cadeira. Jogar na minha TV. É isso que eu comprei o PlayStation. Mas a Sony, eu vou te falar, hein. Tá foda. Não vem com o Largely Sub-Zine, não. De Cheating, não. Remaster. Gamer da Slime, Sony. Eu queria isso aqui pra jogar. Remaster do Ores do E-Rodal. Ai, galera, ele que tá caixonado. Mano, e assim... O Pro, ele poderia ter tido uma campanha de marketing melhor. Eu vou até fazer um vídeo, eu acho, sobre isso. Porque ele poderia ter lançado com algum jogo da Sony. Eles poderiam ter segurado e tentado lançar algum jogo da Sony junto com um cacife gráfico legal, pra justificar. Porque, mano, se você já tem o PlayStation 5 base, você vai jogar o Pro, você vai jogar duas horas de Spider-Man e vai falar, ah, legal, ficou bonito. E você não vai zerar de novo o Spider-Man, provavelmente. Tá? Isso vai virar síndrome do PC Gamer no console. Porque não tem jogos exclusivos da Sony. O que você espera agora são os da Study Pares e o GTA 6. Só que, mano, até GTA 6 sair, esse console já entrou em promoção. Então vale muito mais a pena esperar. O PlayStation 5 Pro e aqui é o Pro. Tá vendo o Pro aqui? Ó, 4K 120, HDR, console sem disco. Então quer dizer, ele não tem o leitor de disco. Sem disco é furo. Não tem. Parabéns, Sony. Conteúdo na caixa. Console e PlayStation 5. Nossa, ainda bem, né? Graças a Deus. Duas bases pra suporte horizontal. Não é vertical. É umas basezinhas desse tamanho vagabunda. Cabo HDMI e cabo alimentação. Cabo USB, material de empréstimo. Pipipipipopó. E se eu quiser colocar ele em pé na vertical, como é que faz? Tem que comprar separado isso aqui. Ah, base. Tem que comprar separado isso aqui. Mano, cara, o leitor de disco, entre muitas aspas, ok. Muitas aspas. Porque tem uma tecnologia por trás. Mas você vender uma base, que é um pedacinho de metal que tu encaixa separado. Mano, é muito tosco. É nível tosquidão pra mim de quando a Apple começou a vender iPhone sem carregador. Mano, é tosco. É um negócio básico, velho. A base ali, que eles criaram a base pro negócio ficar em pé e vender depois separado. Mano, eu não tranco essa base separada do Play 5. O leitor de disco é um negócio mais tecnológico, que eu já acho errado. Devia vir também. Mas a base, olha isso. A base. É bizarro, né? É bizarro uma base bem separada, mano. Eu olho pra isso e eu fico meio indignado. Eu fico bem indignado com isso aqui. Se você não comprar separado, você não deixa ele em pé. Parabéns, Sony, de novo. Que vergonha, hein? A mesa tá balançando, que é mesa de boteco de plástico, hein? Mano, é isso que eu tava percebendo aí. Tá balançando? Cara, o GameZed é engraçado. Ele é bem simples, né? Tipo assim, um monte de gente pega e faz um unboxing bonitão, qualidade brava. O GameZed provavelmente ele tá filmando isso aqui com um celular. Não é uma câmera profissional. Ele é uma mesa de boteco. Isso é maravilhoso. Aqui tá o lacre, galera. Tá deslacrado. Testemunho do verdadeiro poder dos jogos. Agora é o verdadeiro poder, né? É, agora que vai ter. Super resolução, espectral, Playstation. Desempenho otimizado do console. Returns avançado. Opa! Então isso aqui justifica sete pau nele? Não. Olha que curioso, ó. Aproveite a imagem super nítida em sua TV 4K. Usando a resolução aprimorada por IA. Então quer dizer, é um 4K vagabundo ainda, não é nem nativo. Bom, nem sempre. Bom, tirei da... Aqui eu não julgo porque hoje até as placas gráficas, elas usam muleta com DLSS pra chegar a uma resolução melhor. Acho que agora tem essa daqui, ó. O bicho tá aqui, hein. O que que é isso? Cabo de energia. HDMI. USB pro controle. Vem um controle. Que bom, né? Nossa. Ainda bem. Daqui a pouco não vai ir mais, não. Do jeito que tá indo. Controle, zero bala. Novinho o bichinho, velho. Dá até dó de usar. Olha os pezinhos vagabundos, galera, ó. Pra deixar ele deitado. Vocês são de sacanagem! Olha lá quem tá lá dentro. O monstro. Mano, os pezinhos são um negocinho de acrílico. Aí, galera, nasceu. Lá vai, lá vai. Aqui está o PlayStation 5 Pro. Uuuuh! Aí, galera, o bichão. Não é tão pesado não, cara. O logo da PlayStation aqui. Ele é pequeno, né? Ele parece ser do tamanho do Slim. Aqui na pontinha aqui, ó. Beleza. Ó. Ele fica em pé sem a base. Mas fica meio... Tá vendo? Fica meio bambiando. É meio... Se você tiver gato, não é muito seguro. Eu acho que utilizar ele assim. Tem uma coisa que tem o Slim e o Pro que eu não gosto, não acho bonito. É essa carcaça aqui de plástico. O meu FET aqui. Essa carcaça de plástico, ela tem um... Eu não sei se é da pintura ou se é do plástico. Ela reflete a luz. Parece um plástico meio vagabundo. Enquanto o plástico do FETzão, ele é mais... Até tocando aqui, ele é mais... Ele parece ser mais sólido. Eu acho que é por causa do reflexo. Eu acho que não tem nada a ver com questão de qualidade, mas... Dá uma visão de que é... Parece pior esse plástico. É do Slim e o Pro são iguais. Toma aqui no tela dos outros dois. Ó. Play 5 normal ligado. O Pro tá aqui. Vou ligar ele depois pra testar. Ó o reflexo do Slim ali, ó. O Play 5 normal já é bonito demais, cara. Essa versão aqui é remaster, tá? Ó. Ele tá com modo fidelidade. Fidelidade é o seguinte. Ele é 4K, 30fps. É a máxima resolução. Beleza. Eu vou testar assim também no Pro pra gente ver. Eu vou gravar com a minha palaca de captura também pra gente comparar lado a lado, beleza? Aí, galera. É Play 5 Pro ligado. Ó. Já apareceu a mensagem aqui, ó. Modo de rendemização do Pro para otimizar o equilíbrio entre taxa de quadro e resolução com meta de 60 e saída em 4K com resolução do PSS-R que é tipo uma IA do Play 5, né? Tipo da NVIDIA, sabe? Ou da LSS. É tipo isso aí. Então, se tem ele na opçãozinha do jogo. Tá com mais quadro, mais FPS. Aqui, ó. Modo de rendemização Pro. É. Gráfico não tem muita diferença. Vamos ver se ele vai comparar aí. O Play 5 normal, ele só tem fidelidade. Falar pra vocês que tá com mais FPS. Tá com 60, hein? Ó. Tá muito mais liso. A câmera virando, ó. Olha ela andando. 60, hein, galera? A minha TV, ela vai até 120 FPS, a minha TV. Vai, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, galera. Eu tô vendo uma sombra melhor aqui, hein? Já vou lançar de merda, hein, cara? Então, galera, é o seguinte. Eu gravei aqui umas gameplays. Tá igual a gente vendo Bloodborne lá. Ó, isso aqui, ó. Coloca uma lupa aí que dá pra você ver um negocinho melhor. No Play 5 normal e no Pro. Pra comparar lado a lado, cara, pra ver qual é que é. Tô olhando aqui, ó. Como vocês podem ver, é do Play 5. Tem o modo fidelidade, que é o modo resolução alta. E tem o desempenho também. No caso do Play 5 Pro, ele habilita uma nova opção. Que é o Pro. Tem o modo Pro. Você pode ainda escolher dois outros modos, se você quiser. E ele usa o PSSR, um telhão da voz. E a meta é 60 FPS. Não faz sentido, né? Realmente, você senta. Mas em questão de resolução, detalhe assim, cara. Eu, ó. Não vi, mas não vi. Aí tá o jogo na tela aqui, pra vocês verem. Esse aqui é o do Play 5 normal. Aí tem a do Pro. Você não vê. Eu não vejo muita diferença. Mano, eu não vi diferença quase nenhuma. E eu falo o seguinte. Eu acho que a diferença mais que você vai sentir no Pro é de FPS. Porque você vai ter 60 FPS. Só que tem uma outra questão. É se você comparar. Porque se você começar a jogar qualquer jogo aí. Você pegar e colocar no modo qualidade. Você começar a jogar ele nos 30 FPS. Você não vai estranhar. Você só vai estranhar se você mudar do desempenho a 60 para qualidade. Aí você vai achar muito estranho. É tipo o áudio no 2X. Quando você ouve o áudio no 1X. Parece que a pessoa tá alertona. Então, é o mesmo efeito. Mas se você começar o jogo nos 30 FPS. Eu comecei isso com o Dragon Age agora. E mano, pra mim tá normal. Eu não sinto diferença entre FPS. Isso é meio bizarro. É isso não? Quer ver? Nessa parte da grama. Tem um pequeno detalhe de sombra. Mas cara, nada assim que... Ah, não mudou. Pra mim não mudou nada essa grama aqui não. Pode ver que o frame rate tá 30. E agora no Pro. Ele tá mais fluido. Bateu 60. Olha lá. Nessa parte aqui. Eu deixei ele parado pra comparar. Não vi muita diferença não. Talvez o tom de cor assim. Nada assim que... De novo, o que muda aqui é o frame rate. Pode ver que no Pro tá mais liso. Aqui ela tá andando no precinct normal. E aqui no Pro tá mais fluido. O frame rate você vai sentir mais mesmo. Mas comparando. Se você jogar, você vai sentir. O que pega pra mim mais aqui é o frame rate. 60 então com uma resolução boa. Ok. Beleza. Mas é só isso né mano. O cara que só quer sentar no sofá dele jogar. Mano, o cara não vai pausar pra ficar. Ó, ó. Tem sombra aqui. Tem... Ó, ó. Mais... Mais... É o que eu falo. O Pro é só se você for muito entusiasta de tecnologia. E você quer o máximo do máximo. No console ou num PC. Porque cara... Fora isso. É de boa. Até pro PC isso vale mano. Pro PC se você tiver uma placa que rode os jogos. Pelo menos no alto. Pra mim. Eu tô feliz. Mas você querer um negócio ultra. 4K. 60p. 40, 90. Já é também um negócio mais entusiasta. Na minha opinião. Cara. Isso não existe mano. No caso aqui do Telas of Us 2. O que eu mais percebi de diferença. Foi frame rate. E como eu tô usando o PSS-R. Deve ter melhoria em resolução. Assim tipo... Sabe? Fazendo um pisqueio de IA. Que é tipo uma IA. Do PSS-R. Da Sony. Agora que estamos no Homem-Aranha 2. Eu deixei no modo fidelidade. Que é o... O modo com alta resolução. E no Play 5 Pro. Cada hora que eu coloco a câmera no lugar. Eu tenho que ficar mudando a minha aqui. E desempenho Pro. Aí aqui é o jogo. Aqui é do Play 5. Aí mudou de novo. Aqui é do Play 5. O modo fidelidade. Aqui é do Play 5 Pro. Eu não... Não vejo... Sabe? Eu não vi diferença. Geralmente. Geralmente a diferença que eu tento ver. É quando tem... Paralelipípedo e janela. Assim que a gente consegue ver uma nitidez melhor. E desempenho Pro. Não vi nada diferente aqui por enquanto. Aqui é do Play 5. Com o modo fidelidade. Aqui é do Play 5 Pro. Eu não... Me parece a mesma coisa. Sabe? Aí tá o Homem-Aranha soltando o KT. Você pode ver que no Play 5 normal. O framerate fica a 30. Né? No modo fidelidade, claro. O framerate dá pra você ver que tá a 30 FPS. E aqui no Pro. Ele tá no fidelidade Pro. Fidelidade Pro. Você consegue... Comparando você consegue ver que é mais ritmo. É fidelidade, só que muito melhor. Mas eu não tô vendo essa melhoria não. Eu pelo menos não reparei não, mano. Não achei. O Homem-Aranha tá parado aqui no Play 5 normal. Pra ver a comparação. Aí tem o do Pro. De novo. Eu não tô vendo nada assim... Sabe? Nada de KT. Ué. Aqui, galera. Aqui eu tentei mostrar o reflexo. Ué. Aqui tá no Play 5 normal. E aqui o Play 5 Pro. Fidelidade Pro. Cara, eu achei que teve mais reflexo. Teve. Teve um pouco mais reflexo. Agora eu vou testar no desempenho Pro. Olha só. O desempenho Pro. Ele usa o PSSR. Pra atingir mais quadro. Aí tô na gameplay aqui, ó. Mais FPS. Tá com 60. Tá muito mais... Ah, tem desempenho... Tem desempenho Pro ainda? Caraca, mano. Então é isso, galera. É aquela parada de escolha. No fim, você ainda vai ter que escolher algumas coisas e ficar na dúvida. Isso é bizarro, né? Fidelidade. Tem mais FPS. Desempenho. Mas no Pro tem algo... É bizarro a entregar. Porque no PC você faz isso direto. O que tem no PC? Que eu acho, assim, que é muito pouco. Ah, é... Tudo bem que essa tecnologia PSSR, ela dá uma ajuda, cara. Dá uma ajuda. Entendeu? Tá, galera. Mas é isso, mano. Mas então, galera. Vamos nessa aí. Ó o bichão aqui, ó. O Pro. Até o pezinho dele. Que é o pezinho dele aqui. Pezinho dele junto, né? É Sony. Tem que comprar separado. Mas então, galera. Novamente. O que tem que comprar esse videogame? Foi GTA 6. E olha que eu nem sei como ele vai rodar, hein? Eu fiz uma aposta aqui. Nem sei como vai rodar. Tem esse ponto, né? Tem pessoas falando que não vai rodar a 60 no Pro. Nos consoles, no geral, né? Enfim. Essa daí é a opinião dele. Eu concordo com a maioria das coisas que ele falou aqui. E é aquilo, mano. É um console que... Se você quer jogar um GTA 6 no máximo, espera. Porque daqui a um ano ele vai estar mais barato, né? Vai ter alguns descontos relacionados a ele, possivelmente. É só se aquele cara bem entusiasta mesmo, né? Aquele cara que dinheiro não é um problema. Pô, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Compra aqui, acabou. Mas... É isso. Não vejo muita diferença. Eu acho que a diferença mais visível é no FPS. Mais sentível é no FPS. Mas em questão gráfica, mano. Você tem que ficar com uma lupa. Você não vai ver grandes discrepâncias gráficas que justifiquem esse valor. Vai ter diferença? Vai. Mas o jogo não vai virar um remaster. Não vai acontecer isso. Então, é isso, Pro. E o que você dá? Você concorda com a opinião do Games Edu? Deixem nos comentários. Um beijo, um grande abraço. Um beijo para a próxima. E tchau, tchau.